A dona AA, que tem 43 anos, fez a aplicação do Ultraformer há dois anos atrás. E ela foi num centro de treinamento médicos, que eu não conheço, e fez com uma médica um aparelho Ultraformer 3. E ela dá cursos e treina. Ela teve a sensação que o rosto esvaziou demais, emagreceu muito. E ela mostrou as fotos de antes, que ela era bem mais bochechuda, e hoje ela veio pra gente preencher e dar um suporte na lateral do rosto, melhorar o bigode chinês, porque o rosto desabou dois anos depois. Mas o fato é, vem aqui mais um pouquinho, que quando ela sorri, sorriu um pouquinho, ela ficou com uma lesão residual, que ela sentiu no momento da aplicação, que pegou o nervo. Solta. Faz de novo. Agora, olha pra mim. E sorriu um pouco. Agora tá fazendo dos dois lados, né? E agora parou. Então, quando você vai tirar foto, isso aparece com frequência? Uhum. Somente porque eu tô muito animada. E quando você tá nervosa, piora? Uhum. E se você tá tranquila? Daí mais, quando eu dou um sorriso mais relaxado, assim. E isso apareceu quanto tempo depois do Ultraformer? O que eu percebi? Uns 3, 4 meses. 3, 4 meses depois? Isso. E o seu rosto morchou muito também? Muito, muito. Afinou demais. Cadavérico. Bom. E sempre que ela vai tirar foto ou faz algum sorriso, ela ficou com uma lesão que já tem 2 anos. Ela ficou com vergonha de voltar meses depois e conversar com a médica sobre o que aconteceu. A médica perguntou se ela tinha algum problema de canal. Ela falou que tinha. A médica falou, então a culpa é do canal. Mas não é bem assim. Esse tipo de lesão neural no músculo, provavelmente responsável pelo sorriso dela, é o risório ou algum zygomático que passa por aqui, foi machucado, danificado e ela ficou com uma hipersensibilidade nesse nervinho. E a gente aborda isso imediatamente quando tem, com um pouco de corticoide, com um tipo de vitamina B específica e alguns complexos que regeneram a bainha do nervo. E depois a gente faz estímulos de eletroestimulação que você não fez. Ela fez só exercícios de fisioterapia para tentar compensar. Ela veio para fazer um outro tratamento aqui, para a gente reposicionar estruturas. Ela queria fazer uma cirurgia plástica, mas não tem indicação. E esse é um vídeo mais informativo e esclarecedor que todos os procedimentos têm risco. Quando você vai fazer toxina botulínica, é um procedimento médico. Tem que ter um conhecimento avançado do que você está fazendo, porque pode dar ruim. Quando você vai fazer um laser, quando você vai fazer um ultrassom microfocado, todos os procedimentos podem dar ruim, faz parte do procedimento em si. E é importante que você esteja em algum lugar onde a pessoa que faz o procedimento sabe tratar e principalmente identificar as complicações. Porque se você identifica a complicação, você consegue tratar. E não deixa continuar ao longo dos anos assim. E a gente vai estudar uma forma de abordar isso aqui com o pessoal da Neurologia. Então esse é mais um vídeo informativo e esclarecedor. Tudo bem? Você concorda? Concordo. Ela concorda. Um abraço pessoal e obrigado por contar a sua história aqui com a gente.